Comprar um Chevrolet Astra hoje é um problema ou uma solução, hein? Que desgraça misericórdia! Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, aqui no canal mais generoso do Brasil, vai te apresentar os problemas crônicos do nosso querido Chevrolet Astra. Muita gente vai perguntar, generoso, Por que você tá falando que esse carro tem problema crônico? Meu carro nunca teve, eu tive ele há 20 anos. Que bom, meus amigos, que bom! Mas esse é o quadro mais polêmico do canal, e eu sempre tenho que repetir aqui, que problemas crônicos acontecem com todos os carros possíveis aqui no Brasil e no mundo, meu amigo. E como eu faço essa pesquisa, entro em mais de 50 páginas de opiniões dos donos de determinado carro. Como hoje é do Chevrolet, meu amigo, olhei tudo que era tipo de problema, e também peguei review de época, recall de concessionária, peguei tudo, 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 tudo. E eu selecionei os piores problemas para você analisar na hora de comprar um carro desse, ou você que comprou há pouco tempo ficar atento, ou você mesmo, meu amigo proprietário que tem há 20 anos, você pode ajudar comentando aqui embaixo também. Não estou falando mal do carro, apenas um review para ajudar você na hora de comprar um carro desse, hein? Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeos novos, todos os dias, 7 horas da noite. E pelo amor de Deus, meu amigo, vê se a sua inscrição está ativa. Tem clube de canais aqui no canal, o preço é mais barato que o litro do combustível na sua cidade. Porque agora, 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 você vai pegar esse link e vai compartilhar no MSN, no Ocult, no Facebook, lá no bate-papo do Uol e também no ICQ. É isso mesmo. Então, vambora agora conhecer os problemas crônicos, que eu sei que vai ter 50 mil pessoas me criticando. Mas, galera, está tudo na internet, é só pesquisar, tá bom, meu querido amigo? Então, vambora agora te falar quais são esses problemas. Vamos lá. Problema número 1, meus amigos. Tampa de válvulas. O famoso vazamento da tampa de válvulas. Fica aquele sujo de óleo ali em volta da tampa. É o vazamento que você tem que trocar uma junta. Agora, eu não sei a solução do problema. Eu não sei se você trocar a junta com um tempo menor, você consegue resolver. Você, GM0, astraseiro, vectraseiro do coração, colocou já junta de aço? Colocou alguma junta mais reforçada e deu jeito nisso? Comenta aqui embaixo, porque o seu comentário, meu amigo, seguidor, vai ajudar o coleguinha de baixo a ter essa solução também. Então, problema número 1, tampa de válvulas que vaza bastante óleo ali. É um problema recorrente da linha da Chevrolet desse modelo, tá? É, tá bom. Número 2, suspensão. Bieletas, buchas e coxins. Cara, acho que todos os carros que eu falo aqui têm esse problema de suspensão. A gente tem um asfalto maravilhoso no Brasil, né? A gente pode andar de qualquer forma. Infelizmente, não. A gente tem um asfalto muito ruim, mas isso é recorrente a um carro de 20, 15 anos. Então, o problema comum que pode acontecer é você escutar um barulhinho ali embaixo, uma bilhetinha já que tá ruim, as buchas que estão deterioradas. Então, é uma manutenção que você deve fazer sempre recorrente, ou talvez quando for comprar um carro, olhar a parte de baixo e verificar esse detalhe, beleza? Número 3, barra de direção. Pode apresentar vazamentos no pião e na cremaleira. É, meu amigo, eu não entendo muito de mecânica, mas isso pode acontecer. Se a sua direção estiver vazando com algum probleminha, pode ser diretamente aí. Você já teve algum problema desse? Comenta aí embaixo, meu amigo, e comenta também como você selecionou, beleza? Quarto lugar, esse não tem jeito. Todo mundo sabe que o nosso querido Chevrolet Astra, aí de 99 a 2008, 2010, é um carro beberrão. Sim, o alto consumo dele é um problema crônico, porque é um carro que faz uma média de 6, 7 na cidade, na gasolina, na estrada 9, 10 aí. Não é um carro super econômico. Tem gente que fala que consegue fazer mais, na versão 1.8. Mas, assim, no seu modo geral, 80% dos carros e 80% de todos os comentários proprietários desses carros falam que é um leia beberrão. Então, não tem jeito, né, meu? O carro, sim, é caixa-seira. E antes de comprar o seu Vectra, já está gostando aí, né? Sabendo aí problemas crônicos, eu já fiz 5 motivos sobre esse carro também. O que você acha de comprar um carro desse sabendo tudo o que já aconteceu? Com a plataforma olho no carro que está aparecendo aqui embaixo, você descobre tudo o que aconteceu com esse carro. Se ele passou por leilão, se tem multa ativa, inativa, multa de 2 mil, se ele tem lei seca, se ele tem inventário, está para descobrir tudo. Usando o meu cupom GTV15, você garante 15% e paga menos de 40 reais para descobrir tudo. E quando eu digo descobrir tudo, até quantos donos ele teve, de onde ele foi faturado, de qual empresa ele veio, você descobre. É todo, meu amigo. Então, não dá esse mole de comprar um carro zoado aí. Está difícil comprar carro. Não compre carro por beleza. Compre carro por documento, meu amigo. Vai por mim. E em quinto lugar, o problema crônico dos GMs, meus amigos. Esse problema é um problema. Olha, até meu cachorro está me olhando, filho. Que problema chato, filho. Galera, o problema da luz de injeção acesa. É um problema que acontece em toda a linha Chevrolet ali de 2000 a 2013, mais ou menos. Alguns astras não, mas alguns sim, galera. E até hoje eu não sei como resolver. A galera já trocou sonda, já trocou bomba de combustível, já trocou, já passou até scanner para deletar. A danada da luzinha da injeção volta de novo. Carro, às vezes, é perfeito, galera. Só esse sensorzinho ali que fica aceso. E a gente pensa que é mil e uma coisa, né? Caraca, o carro está dando problema. Não, às vezes é só um sensorzinho que fica aceso. Tem gente que resolve da melhor forma. Coloca uma fitinha adesiva ali em cima e some o problema. Já fez isso? Comenta aí. Sexto lugar, galera. Embreagem. Quando ela começar a trepidar, você sentir aquele só alavanquinho de embreagem, é legal você substituir logo, porque não é uma peça fácil ali de preço e tal. Não é tão baratinho. Mas também não é nada absurdo. E se você tiver que trocar isso, troque também o atuador, galera. Até anotei aqui, já substitua o atuador da embreagem. Porque às vezes ele pode ser o problema, ou às vezes pode ser a embreagem. Você troca uma peça e deixa uma antiga e vai atrapalhar o custo de tempo de vida desta peça nova que você está colocando. Então, eu coloco o kitzinho aí. Eu sei que isso é um pouquinho mais caro, mas troca tudo logo. Que é uma chupeta, beleza? Sétimo lugar, galera. Sensor de temperatura. Vê se está ok. Porque isso, cara, marca ali a questão da temperatura do motor. Esses sensores aí, podemos dizer, dos carros mais antigos, aí de um carro 2000, é bom, né? Você comprar um carro desse, fazer uma revisão, ver se está tudo ok. Ver se não é um produto paralelo. Dá uma olhadinha, né, meu amigo? Não custa nada você olhar. Isso é barato. Às vezes é uma pecinha de 50 reais, 100 reais. Você consegue trocar. Então, veja esse sensor, porque ele vai definir ali a temperatura do motor e vai passar para ali, para a cabine, para você entender se o carro está legal de temperatura, se não está marcando certo. Enfim, cara, faz certinho. Vai dar certo aí. Melhor, tá? Não faz de qualquer jeito, não. Oitavo problema. O aro 16 ou o aro acima, galera. Quando você coloca um aro acima, esse carro tem alguns pequenos problemas que eu li aí na internet, que você tem que trocar cubos e rolamentos traseiros. Você acaba trocando mais que o normal no aro 16. Isso de fábrica, tá, galera? Aquele, se eu não me engano, o 2016, 2001, Millennium CD, não lembra agora? Ele vinha com 16. Então, talvez você tinha que trocar com certa regularidade pelo peso da roda, enfim, aquela coisa toda. Você que tem aro, carro baixo, você que tem aro 16, 17, 18, dá uma olhadinha nisso aí, galera. Vê se pode ser perigoso aí, tá? Não estou falando que acontece sempre, mas você ter atenção a isso. Se você anda com aro 15, de boa. Agora, 16, 17, sempre dá uma olhadinha lá no seu cubo. E rolamento. No seu cubo, não. Cubo traseiro do seu carro. E não leve para o lado da pederastia. Nove. E o problema nono é um problema chato, cara. São os faróis. Os faróis dele, como ele pega muito sol e pega muita chuva, né? E acaba sonando chuva ácida. Aquela sujeira que vai ficando ali na capa do farol, a capa de cima, vai amarelando mais o farol. Então, esses faróis do nosso querido Chevrolet Astra envelhecem muito rápido. É comum você encontrar um Chevrolet Astra em 2010, que parece que um farol, meu Deus, está triste, chega e está apagado, né? Está bem tenso, está bem cansado. Então, é um problema crônico que você faz o polimento ali, manter uma peça de bom grado. Se for original, ainda melhor ainda, você consegue ter essa peça bonita, brilhante. Décimo lugar, difusor do ar-condicionado. Aqueles difusores ali para você abrir e fechar ar-condicionado é muito frágil. Aconteceu no meu Corsair que eu tinha na época, quebrou o negocinho ali. Então, eu sei que você vai achar um carro desse, vai estar sempre com um quebrado. Não é difícil achar, também não é tão baratinho. Mas, galera, dá para recuperar fácil e dá para você restaurar também. Então, é uma pecinha que quebra com facilidade se a pessoa tiver um mau uso do equipamento, né? Porque tem muita gente que, meu Deus, parece que está botando a mão não sei aonde. Quebra tudo, né? E em décimo primeiro lugar, vidros elétricos descascam ou quebram. Não é os vidros, tá? É os botões do vidro ali. Geralmente, você entra no Vectra, no Astra, sempre aquele botão do vidro ali está branco. De tanta pessoa descascar aquilo ali, às vezes quebra. Até aquele botão da buzina do volante do Astra também é quebrado. São detalhes bem pequenos que, cara, não tiram nenhum mérito do carro. Mas agora eu quero saber de você, meu amigo. Compraria o nosso querido Chevrolet Astra ali de 99 a 2008, 2010? Um carro que você vai encontrar de 10 mil reais a uns 30 mil reais com esses problemas? Vocês assumiriam esses problemas? Esse problema que eu falei para você é um problema que vai fazer você desanimar de comprar esse carro? Comenta aqui embaixo, meu amigo. Se você compraria mesmo sabendo de tudo? Se você não compraria? Quais problemas faltaram? Ou problemas que já aconteceram com vocês? Problemas que você fala generoso e se eu nunca vi? Comenta tudo, meu amigo. Porque o seu comentário, proprietários de Astra, ajudam demais os colegas de baixo a ver se vale a pena para ele ou não. Mais uma vez, não estou falando mal do nosso Astra. Adoro esse carro. Carro legal, não vou falar isso, vai dar merda. Mas é um excelente carro a custo-benefício hoje no mercado nacional de manutenção. É bem legal ter um carrinho desse na garagem. Curtiu? Like, se inscreve e ativa o sininho. Fica com os próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar que vão ficar aqui ao lado. Meu amigo, tem vídeo para caramba para você. Vários carros que já falei de problemas crônicos. Então, ao lado aqui, você vai compartilhar antes, né? Pelo amor de Deus, dá essa força aí, né? ICQ, MSN, Orkut, Uaol, Facebook. Vamos ver outro bate-papo aí. O Mortadela, isso é muito legal. Então, ao lado aqui uma dica de carro e aqui um problema crônico anterior. Até a próxima, galera. Te aguardo nesse vídeo. Até lá. Fui!